Glória ao Rei Jesus! Glórias ao Filho de Deus! Eu saúdo a todos os internautas em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vos abençoe, aleluia! Eu sei que vocês estão espalhados em todo o mundo, glória a Jesus Cristo! E vocês tenham ouvido essas mensagens que saem diretamente de Angola, aqui do deserto, então do monte, que Deus vos abençoe, aonde quer que você se encontre, que o meu Deus seja contigo! Olha, eu venho hoje com uma mensagem, que é uma mensagem urgente para essa humanidade, a respeito das coisas que estão acontecendo, eu não poderia deixar de falar dessas coisas, na verdade eu já tenho falado, já tinha falado disso, mas talvez as pessoas estão um pouco adormecidas, as pessoas não estão a entender que eu já falei dessas coisas, coronavírus! Por que coronavírus? Por que esse ataque à humanidade? Por que o mundo está gemendo com esta pandeminha, como ela está a ser chamada? Olha, há muitos anos atrás, vou voltar a falar disso, o Senhor me falou que o mundo iria sofrer durante 10 anos. Há muitos anos atrás, o Senhor me disse que o mundo seria julgado durante 10 anos, e que esse julgamento seria, glória a Jesus Cristo semelhante, como o julgamento que Deus fez ao Egito. Lembre-se como Deus julgou o faraó e o Egito. Os filhos de Deus estavam no cativeiro, na terra de faraó, e chegou a hora de Deus libertar o seu povo. E assim, glória a Jesus, Deus tirou o povo de Israel no Egito com a mão pesada, como está escrito aqui. No livro de Éxodo, capítulo número 6, versículo número 1, diz assim, Então disse o Senhor a Monsês, agora verás o que é de fazer ao faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Ouvisteis, hoje se repete a mesma coisa. Eles estavam presos na escravidão política e espiritual também, claro, durante 400 anos. E chegou a hora de Deus libertar esse povo. Mas Deus disse a Monsês, eu vou libertar o meu povo com uma mão poderosa. E com a mão poderosa, eles vão deixar sair vocês. Está a se repetir a história. Glória a Jesus, os tempos estão cumpridos. O pecado se multiplicou. Os pecados da humanidade chegaram até o céu. E chegou a hora de Deus julgar essa humanidade. Mas esse julgamento vai dar lugar também à libertação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz assim, A natureza está com dores de parto. Está gemendo com dores de parto, esperando a manifestação do Espírito Santo, dos filhos de Deus. Não somente ela, até mesmo nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos. Nós não gememos para sermos despidos, mas gememos para sermos revestidos da nossa habitação, que é o céu. A Bíblia diz que Paulo diz que a criatura está presa, está sujeita, está escrava, na escravidão, na servidão do pecado. Estamos a viver os dias dos pecados. Pecados acumulados. Estamos a viver aqueles dias que Jesus disse que os pecados iriam se multiplicar, e o amor iria se esfriar no coração de muita gente. Estamos a viver os dias de Daniel, que a ciência se multiplicaria, e os homens andariam de um lado para o outro, em busca de prazer, em busca de outras coisas que não satisfazem a alma. Estamos a viver esses dias, onde a idolatria faz parte do nosso dia a dia, adorando o dinheiro, adorando todas as coisas, o homossexualismo e outras práticas abomináveis que aborrecem Deus. Eu quero te dizer que essa é a geração mais corrupta do que a geração de Sodoma e Gomorra, do que a geração de Noé. Sim, e por isso veio o juízo de Deus. E esse juízo está precedendo a libertação dos filhos de Deus. Se aquela libertação que aconteceu foi política, que eles tinham que sair de um território para outro território, essa agora é a libertação espiritual. Por isso, começou com o ano, com uma grande pandemia da dimensão mundial. Sim, é a libertação dos filhos de Deus. A queda dos poderes das trevas, a queda dos potestades e principados na dimensão mundial, está dando lugar a essas catástrofes. Lembre-se que no Egito houveram dez pragas. As dez pragas, cada praga representava um poder que havia caído. Quando Monsês liberava a palavra, aleluia, e os céus ligavam com Monsês que estava na terra. E os anjos desciam e expulsavam uma potestade que dominava o povo. Glória a Deus. E quando caía aquela potestade, trazia danos na região do conflito. Quando há guerra, aleluia, num território, aquele território vai sofrer. Ou então a região do conflito sofre. Porque a queda dos poderes das trevas traz dano. Glória a Deus. Na terra. E assim, cada praga representava uma potestade que caía. Até a queda do Principado do Egito, que é o último, a morte dos primogênitos. E assim o povo saiu. E agora a história está a se repetir agora. Sim, coronavírus está a mostrar a queda de um poder da China. A China, glória a Jesus Cristo, é uma nação atolada na idolatria. A China é uma nação atolada na idolatria. Onde se adora noite e dia, há o dragão, a Buda e outros deuses lá do Oriente. E agora há uma guerra na terra. E há guerra mundial. E por isso começaram a cair os poderes das trevas. Eu vi, glória a Jesus, em uma visão da noite, uma arma poderosa apontava para os céus. E essa arma derrubava as águias do céu. Glória a Deus. E essas águias eram os poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais. E eu vi que essas águias vinham do Oriente. Não é Oriente Médio, do Oriente. Eram chamadas águias do Oriente. E eles caíam. E a queda deles estão a trazer as catástrofes. Por isso começou lá no Oriente. Lá na China. E glória a Deus está invadindo todo o mundo. Essa é a primeira praga. Estão a vir aí nove pragas. Prepara-se, ô terra, para enfrentar esses dias. Essa é a primeira praga. Começa, por isso começou no princípio do ano. Começando 2019 até 2029, a terra vai sofrer. A terra vai gemer com todo tipo de catástrofe. Por isso você está a ver pandemias e outras pragas vão vir como terremotos, sim, guerras, violência na terra, fome, crise na dimensão mundial. O mundo será assolado, porque esses poderes é que mantinham o povo na escravidão do pecado. São as potestades principais que escravizam as pessoas aqui embaixo. Eles atuam nas regiões celestiais e eles levam as pessoas a servirem a Satanás. Sim, com todo tipo de pecado. E quando eles caem, o povo fica livre, controla somente nos próximos anos. A China vai se vergar a Deus para adorar ao Senhor. A China deixará de adorar o dragão para adorar Jesus Cristo. Porque a China foi quebrada, a muralha da China caiu. Glória a Jesus. Caiu a muralha da China. Glória a Jesus. Caiu um grande império que dominava o mundo com a idolatria, com o pecado e todo tipo de coisas ruins. A queda dele, aquele povo que foi escravo através do regime comunista. Sim, vai ficar liberto e vão levantar as mãos para adorarem o rei da glória. Era necessário isso. Mas é só para começar. É só para começar. Estou a falar que é na China onde caiu esse poder. Mas como a guerra é da dimensão mundial, as consequências são da dimensão mundial. Sabe por que que a Europa, na Itália, é onde está, glória a Deus, o segundo maior epicentro dessa praga? Porque caiu o império romano. Estou a falar do império romano espiritual. Glória a Jesus. Caíram os poderes do Vaticano. Caíram os poderes da Roma. Caíram. A Roma, se vocês não sabiam, através do Vaticano, é o trono de Satanás que controla toda a Europa. Se a China é toda a Ásia, glória a Deus, a Índia é o mundo. A América também é o mundo no sentido político. Glória a Jesus. A África no Egito. Então, por isso você vê que a Itália está a sofrer. Porque eu vi os poderes da Europa a vir para a guerra e todos foram exterminados. Eu vi as águias do Ocidente na guerra e todos foram exterminados. E por isso vai haver choros, lágrimas, vai haver guerra. Eu vi o presidente do Conselho Europeu irado com a igreja. Porque eles descobriram que é por causa da igreja que essas calamidades. Ou que vai haver essas calamidades. E eles estão estudando para decretarem leis contra a igreja. Sim, mas ainda não será o fim, não. Não é grande tribulação. Isso não é grande tribulação. Eu estou a ouvir pessoas a dizer que se abriu o sétimo selo. Se abriu. Aí porque o anjo, o sétimo anjo, tocou a trombota. Não, a trombeta não tem nada a ver com as sete trombetas, nem com as sete selos, nem com as sete salvas da última ira de Deus. Não tem nada a ver. Isso ainda é o princípio de dores. Porque vai haver avivamento. Paulo está a dizer que, glória a Deus, a natureza está com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Qual manifestação? Libertação dos filhos de Deus como houve no Egito. Os filhos de Deus serão libertos do cativeiro do pecado. Eles estão presos na religião, estão presos na bruxaria e as potestades caem e não haverá força para manter. Aleluia, os filhos de Deus na escravidão. Caiam os poderes das trevas e os poderes das trevas caindo e o povo ficará livre. E o povo vai acordar e ao som da trombeta do verdadeiro... Por isso, coronavírus é a primeira praga que bateu sobre a terra. São dez anos. Não te esqueças. Por isso ele começou no final do ano de 2019. Em dezembro, sim, até 2029, a terra vai gemer, a terra vai sofrer. São catástrofes em cima de catástrofes. Sim, porque o sol vai brilhar na dimensão mundial. Mas antes que o sol brilhe, o grande avivamento será precedido de grandes catástrofes. Toda mudança gera um conflito. Vai houver mudança. Qual mudança? A libertação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus vão se mover na terra. O reino de Deus vai se manifestar na terra. Mas o reino de Deus, para se manifestar, é preciso primeiro remover o reino das trevas. Eu não estou a te falar que é a manifestação do reino de Deus de maneira literária. Não estou a te falar que o Vaticano caiu e que a grande Babilônia caiu. Vai ser enfraquecida a grande Babilônia. Sim, vai ser enfraquecida. Porque ela é um elemento profético. Ele não acaba agora. Ele vai acabar no final dos tempos. Sim, a mãe de todas as prostitutas seria destruída no final da grande tribulação. Agora ainda não. Agora ele ficará enfraquecida. E as almas vão ser libertas. Que andaram presos através dessa religião diabólica. Por isso você está vendo a Itália gemer, sofrer. Glória a Jesus Cristo. A Roma fechar os templos. Glória a Jesus Cristo. É porque Deus está a trabalhar. Os poderes das trevas estão a cair. Há um conflito na terra. É uma guerra na dimensão mundial. E o diabo satanás vai entregar o domínio. Vai entregar o domínio. Aleluia a igreja. A igreja tomará esse reino. Glória a Jesus Cristo. Mas eu não estou a te falar para a igreja tomar o reino no sentido literário. No sentido espiritual. Para dar lugar ao regresso do rei. Que vai tomar o seu reino no sentido literário. Então se preparem. E as pessoas estão me perguntando. O que faremos nós os crentes com essas coisas todas? Isso é só para começar. Isso é para começar. Lembre-se do que aconteceu no Egito. Toda praga que batia sobre o Egito. Não afetava os filhos de Deus. Ou os israelitas. Ouviu? Todas as pragas não afetou os filhos de Deus. Por isso Deus mandou a Moisés. Manda o povo para matar um animal. E põe o sangue na porta de cada hebreu. E eles fizeram isso. E esse sangue que colocaram nas portas das suas casas. Os hebreus. É o sangue de Jesus. Então representava o sangue de Jesus. Se na tua vida tu tens o sangue de Jesus. Você não deve temer o coronavírus. Nem outras pandemias que estão para vir. Nem catástrofes. Nem guerras. Nem nada. Porque está escrito na palavra do Senhor. Aquele, aleluia, que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra de onipotente descansará. Mil caem ao teu lado. Dez mil à tua direta. Mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque o Senhor é o teu escudo. E o teu broquel. Sim. Porque ele dará ordem aos seus anjos. Já lhe deu. Deus já sabia que a terra. Aliás, é o juízo dele. Deus já sabia que esse período seria de muito sofrimento na terra. E os anjos eleitos. Não os caídos. Os eleitos já se movimentam. Aleluia. O vai e vem na terra para vir ajudar você. Por isso não tema coronavírus. Não tema as coisas que vão acontecer. E que já começaram a acontecer. O Senhor vai proteger o seu filho. E Deus vai usar essas pragas. Deus vai usar essas pragas para trazer muitos filhos de Deus. Aleluia. Desavindos. Escravos no pecado para voltarem para ele. Deus vai usar essas manifestações para a conversão de muita gente. Você vai ver. É a libertação do povo na dimensão mundial. Sim. É guerra na terra. Por isso a região do conflito vai sofrer. Sim. Antes mesmo de Jesus voltar, É necessário limpar os céus. É necessário limpar as regiões celestiais. É necessário expulsar os principais das potestades. E depois o último que será expulso é o próprio chefe deles, o dragão. Mas antes do dragão ser expulso, O seu exército será expulso e lançado. Glória a Deus no abismo. Preso nas cadeias. Para que o povo, glória a Deus, possa marchar na terra. Adorando o rei da glória em espírito e em verdade. Por isso tinha que houver guerra. Ouviu? Isso não está a acontecer por mero acaso. É o resultado de muita oração. Aleluia. Glória a Deus. Não há libertação se é oração. Glória a Jesus. É o resultado de muita oração. De muitos anos de lágrimas da igreja. Dos filhos de Deus espalhados em todo o mundo. Chorando noite e dia. Agora Deus está a responder as orações dos filhos de Deus. E por isso os anos estão a se movimentar em resposta dessas orações. Para destruir os poderes das trevas. As hojas espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Ouvis? Muita oração. Já falei outro dia. Aleluia. Vai gerar catástrofe. E depois das catástrofes virão as bênçãos. Sim. Depois de 2029. O mundo vai acordar. Glória a Jesus Cristo. É um mundo restaurado. Aleluia. Não será ainda o fim. Não o milênio. Mas vamos experimentar. Glória a Jesus Cristo. O reino de Deus na terra. No sentido espiritual. Glória a Jesus. Ouvis? Por isso neste período. Vai houver uma outra catástrofe política e militar. Que é chamada guerra mundial. Sim. É neste período. Aleluia. São 10 anos. Foram 10 pragas no Egito. 10 anos que o mundo vai sofrer. 10 anos de catástrofe. 10 anos de crise econômica. 10 anos de terremotos. 10 anos de tsunami. 10 anos. Aleluia. No meio dos 10 anos. Guerra. Violência na terra. Sim. Satanás vai matar muita gente. O diabo vai levar e já começou a matar. Sim. Mas os filhos de Deus devem se preparar. Glória a Jesus Cristo. Devem se preparar. Continuar a orar e vigiar. E colocar o sangue sobre a tua vida. E interceder pelos céus. Porque os dias são maus. São dias difíceis para a terra. Sim. E a mudança. Aleluia das coisas. É a mudança. É a reviravolta. Eles dominaram esse século. Eles fizeram e desfizeram. Destruíram. Glória a Jesus Cristo. As pessoas. Destruíram. A palavra. Tentaram destruir a palavra de Deus na terra. Mas não conseguiram. Agora chegou a hora. Chegou a hora. A hora em que eles estão a bater a retirada. Sim. Os poderes estão a cair. Estão a cair aqueles que lhe sustentavam. Os generais de Satanás estão a entregar o domínio. Glória a Jesus. A igreja está a avançar. Talvez você não pôde ver isso. O avanço da igreja. Mas no sentido espiritual a igreja está a avançar. Muitos filhos de Deus vão se manifestar em breve. Vai houver conversão em massa. Sim. E os falsos profetas. Talvez você diga. Você sempre fala dos falsos profetas. São os inimigos do evangelho. Eles serão desmascarados. Eles serão revelados. Porque os poderes que têm lhes usado estão caindo. Glória a Jesus Cristo. Estão caindo as potestades que têm maniatado o povo nas mãos deles. E o povo vai acordar. E o povo vai despertar. Por isso não temas o coronavírus. Tenha o sangue de Jesus sobre a tua vida. Porque assim está escrito. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você tem que estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus significa que tem que andar em espírito. E não na carne. E assim você será livre de todas as catástrofes. Isso que você está a ver é só o começo. É as muralhas da China que caíram. Glória a Jesus. Caíram as muralhas da China caiu o Império Romano. Sim, o trono que controla a Europa. Agora falta cair o trono que controla o mundo. Glória a Deus através da política. Os poderes americanos e o poder espiritual do satanismo que está na Índia. Quando esses dois poderes caíram, acabou. É a libertação total. Glória a Deus. E assim Deus poderá se manifestar. Por isso ainda há guerra. Ainda há guerra. As maiores catástrofes vão se manifestar na terra quando caírem esses dois poderes. Porque esses são os que controlam o mundo. Um controla no sentido político, governando o mundo. E outro controla no sentido espiritual, não religioso. Mas do satanismo lidando com o próprio satanás e vão criando todas as coisas ruins na terra, destruindo a humanidade. Esses dois poderes vão cair. Vai cair o poder da Índia e vai cair o poder americano. Sim, glória a Jesus Cristo. Eu não estou a dizer que os americanos serão substituídos por outro poder. Vão ser enfraquecidos. Todos esses poderes ainda continuarão no poder. Mas serão enfraquecidos para a libertação dos filhos de Deus. Jesus Cristo é que vai vir destruir totalmente esses poderes. É a imagem da visão de Daniel que foi quebrada. Aleluia. Com uma pedra que foi cortada sem mão. Sim, e que foi queimada, esmiuçada e jogada. Aleluia. Glória a Deus no inferno. Mas nesse momento serão enfraquecidos para que o povo de Deus seja liberto. Para que os filhos de Deus se convertam em verdade. Porque existem falsas conversões por causa dos poderes das trevas. Enquanto as potestades estão ativas nas regiões celestiais. Enquanto os principados reinam. Aquilo que Daniel falou antes. Falou a Daniel, os reis da Pérsia. E hoje são os reis desse mundo, das nações, dos continentes. Não haverá liberdade na terra. Sim, eles vão fazer aquilo que é a missão deles. Matar, roubar e destruir. Mas quando a igreja, através, aleluia, dos homens guerreiros que estão a lutar contra esse poder, expulsar esses demônios, então haverá liberdade na terra. Glória a Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Então não tenha medo do coronavírus. Confia em Deus. Espere no Senhor. Interceda pelos céus. Sim, põe a marca do sangue do Cordeiro de Deus na tua vida. E o diabo satanás, o anjo da morte, não pode violar a marca do Cordeiro. Não pode entrar na vida daquele que tem o sangue de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças.